Passe pelo meio, boa bola, Diego Rosa bateu, cruzado, defendeu o goleiro. Goleiro defende e na sobra o Vando Silva tem que rechaçar lá de trás, botar pra fora, escanteio, primeiro do jogo. Olha que bom passe, feito pelo meio, a batida pro gol e o Rude caiu muito bem pra fazer a defesa. Vem Juninho, soltou curta com o Renato Cajá, voltou no Juninho, pé na direita, olhou pra área, fez o cruzamento na segunda trave, tá sozinho o jogador do Bahia e tava impedido, segundo a arbitragem tava impedido o Lucas Fonseca que vai voltando, o Eder também tava por lá, olha o Alione, cruzamento, custa gol, de cabeça, gol do Bahia! Gustavo, camisa 21, custa gol, ele desencanta, vibração da torcida do Bahia atrás do gol. O Bahia abre o placar na marca de 7 minutos de jogo, olha o Alione, um lindo cruzamento, custa gol no contrapé do goleiro, a bola tocou na trave e morreu lá dentro. Bola começou com o Renato Cajá, lindo giro do Alione, passou por 3, fez o cruzamento na segunda trave, e custa gol, de cabeça pra fazer o primeiro do Bahia, o primeiro dele. Dizem que atacante estreia quando marca o dele. E após 3 jogos, o Gustavo marcou o primeiro. Vem Juninho, mais uma cobrança, cobrou o rasteiro na entrada da área, batida pro gol, muito fraca do Alione. Bateu fraco demais. Lançamento longo aqui pra ponta esquerda, Juninho alcançou, fez o cruzamento de primeira, vem chegando de trás, Diego Rosa! Gol! Do Bahia! O Bahia faz o segundo na marca de 15 minutos de jogo. Diego Rosa, pra alegria da torcida tricolor do Pituassu, é o segundo gol do Bahia, num lançamento despretencioso do Lucas Fonseca, veio lá de trás. A zaga do Bahia de Feira dormiu no ponto. Juninho Capixaba alcançou, de primeira, fez o cruzamento, pra trás, Diego Rosa, invadiu a área e bateu no cantinho. Segundo gol do Bahia no jogo, 2 Bahia, 0 Bahia de Feira, Jorge Alain. A jogada começou com o lançamento lá de Lucas Fonseca, perfeito, né? Ele achou o Juninho Capixaba do lado esquerdo, livre, e o Juninho também foi esperto, né? Só um toque na bola, um gol rápido, um contra-ataque rápido. Preocupação do goleiro Rude. Juninho, ele bate muito bem, perna à direita, batida pro gol! Rude defendeu, largou e defendeu de novo. Cheia de veneno a bola do Juninho. Como ela passa ali pelo lado da barreira, pelo Marcley. E o Rude tem todo o trabalho pra fazer. Passe longo do Lucas Fonseca, mais uma vez, deu certo. Renato Cajá, soltou no meio, Alione, escapou do primeiro, entrou na área. Passou pelo segundo, tocou pra trás, pro Gustavo! A marcação chegou afastando. Teve uma boa chance, agora uma jogada muito bem trabalhada, a equipe do Bahia. Olha mais uma vez o Alione, como escapa do carro. Escapou do segundo, quando tentava o passe pra trás com o Gustavo, a marcação chegou afastando. Boa jogada agora, Jorge Alain. De novo, o Alione, sempre que cai ali na meia-direita, tem produzido boas jogadas. Diego Rosa, caindo pela esquerda. Fez a inversão de jogada, de cabeça, o Gustavo colocou pra dentro. O Alione vem chegando, o goleiro sai de soco, a sobra é do Bahia. Renato Cajá na entrada na grande área, batida pro gol, pra fora! Houve o desvio. Recebendo aí o Renato Cajá. Tem uma boa oportunidade agora, bateu pra fora. E aí o Lucas paga geral com a zaga. Olha mais uma vez, o Gustavo tem uma envergadura boa, tem uma boa altura. O goleiro saiu mal. Sobrou com o Renato Cajá, cortou pra canhota, bateu pro gol, ela foi desviada. Juninho, cobrou curta com o Alione. Perna direita. Fez o cruzamento na primeira trave, a bola sobrou lá dentro! Gol do Bahia! Gustagol, camisa 21, mais uma vez ele! Fazendo o seu segundo gol no jogo, no cruzamento do Alione, sob medida. Passou por dois jogadores do Bahia e caiu na cabeça dele, que não perdoa. Gustagol, camisa 21, na marca de 42 minutos, faz o terceiro do Bahia. Três Bahia, zero Bahia de feira, Jorge Alain! E essa jogada de escanteio já vinha se ensaiando, né? A segunda vez que Juninho vai pra cobrança, ele não faz a cobrança direto. Porque o escanteio da esquerda é sempre perigo, ele sempre tenta fazer o gol. Éder, Diego Rosa, Lucas, cruzamento, lá na segunda trave. Dominou, Alione puxou pra perna direita, cortou mais uma batida pro gol! Gol do Bahia! Alione, camisa número 8! Ele tava merecendo o dele! Após duas assistências, Alione marca o quarto gol do Bahia! No cruzamento do Éder, lá na segunda trave, o Alione domina com tranquilidade, mata no peito. A marcação do Michael foi batida, trouxe pro meio, bateu pro gol, no cantinho! Pra fazer o quarto do Bahia, Alione! Camisa número 8, veja mais uma vez, da marca do pênalti! 4 Bahia! Zero Bahia de feira, Jorge Alain! A facilidade, né? Ele recebeu livre ali, cortando pra dentro. Fez um belo gol, Miricinha já tá fazendo esse gol, está fazendo uma bela partida. Renato Cajá. Vem avançando, cruzamento rasteiro, Gustavo perdeu! Ele antecipou o goleiro, mas acabou batendo muito alta. A bola foi pela linha de fundo. Você vendo aí ele reclamando, pedindo escanteio. Ele pegou nele. E a gente vai ver no replay o cruzamento, a batida. Passou o Gustavo, passe é pra ele. Gustavo dominou, fez o cruzamento rasteiro, olha o toque! Gol do Bahia! Diego Rosa, camisa 17. Marcando o quinto gol do Bahia, o segundo dele no jogo. Comemoração da torcida do Bahia, o passe do Renato Cajá rasteiro. Pro Gustavo, que cruzou o rasteiro também, pro Diego Rosa. Colocar no fundo das redes do Bahia de Feira. Mais uma vez, Diego Rosa, camisa 17, 5, Bahia. Zero, Bahia de Feira. Muito fácil, tá muito fácil pro Bahia. A tendência é que aumente isso aí, se não tirar o pé do acelerador. Recebeu o Dair. Abertura pela direita, Serafim, pra cima da marcação do Juninho. Voltou de calcanhar, batida de longe, a bola passa à esquerda do goleiro Anderson e vai pra fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate. Lucas Fonseca. Saiu jogando errado o Lucas Fonseca. Dá o contra-ataque pro Bahia de Feira. Três contra três, belo drible. Eagle, bateu pro gol, defendeu o Anderson. Tava jogando bem o Lucas Fonseca, acabou dando um vacilo. Ajeitou o Cainan, bateu pro gol, o goleiro defende. A sobra é do Bahia. Éder, cruzamento, desvio. Gol do Bahia. Cainan, camisa número 38. Marcando o primeiro gol dele. Seis, Bahia. Zero, Bahia de Feira na marca de 33 minutos. Nesse segundo tempo, Cainan tentou a primeira. O goleiro defendeu. A volta foi com Éder, bateu cruzado, Cainan. Oportunista, chegou desviando. Marcando o sexto gol da equipe do Bahia. Seis, Bahia. Zero, Bahia de Feira, Jorge Alain. Esse gol serve pra dar moral ao Cainan, né? Primeiro gol marcado pelo profissional. Mas a facilidade é incrível. Perna direita. Fez o passe em profundidade. Alcançou o Alione. Renato Cajá. Perna canhota na bola. Fez o cruzamento. Subiu de cabeça. O Feijão meteu pra fora. Imagina se o Feijão faz o dele hoje. Renato Cajá. O Feijão tava pedindo desesperado ali no meio. Na entrada da pequena área. O Cajá fez o cruzamento. E o Feijão tocou nela. A bola subiu demais e foi pela linha de fundo. A bola subiu demais e foi pela linha de fundo.